Esse projeto é muito importante para as casas lotéricas porque ele regulamenta as nossas atividades, ele traz uma segurança jurídica no que nós hoje representamos. Atualmente nós somos 12 mil casas lotéricas espalhadas por todo o Brasil, municípios inclusive desassistidos de outros bancos. E hoje, para ter uma ideia, nós operamos com 120 milhões de transações por mês nas casas lotéricas, atendendo inclusive os benefícios sociais do próprio governo. Isso melhora então um pouco a relação das casas lotéricas com a caixa? Isso melhora bastante porque inclusive com relação às loterias isso disciplina o reajuste anual do preço das apostas que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de negociar isso. Hoje nós temos produtos com mais de 10 anos sem reajuste e quem ganha comissão em cima de um valor inicial fica muito complicado essa relação.